Mais um Gameplay aqui no Desimpedidos e hoje eu tenho um confronto muito especial. E eu vou ter que bater duas pessoas também excelentes que mandam tudo, tudo, tudo no FIFA 21. Roberta e Roberto Carlos. Tudo bem, gente? Como estão vocês? Tudo bem. Opa, tudo bem? Hoje eu estou na parte de comentarista, tá? Você está na parte de comentarista hoje, Roberto? Exatamente. Hoje eu sofria quando jogava, mas eu só vou comentar e cornetar. Mas na tua época de jogador, você batia um videogame, Roberto? O videogame na minha época era antigo, né? Hoje é tudo mais moderno, mais bonito, mais fácil de jogar. Eu jogava de vez em quando só. Não tinha muito tempo não, mas eu jogava. Entendi. Então você vai comentar hoje, né, Roberto Carlos? Eu quero saber o que eu posso esperar desse duelo que eu vou ter com a Roberta. A Roberta é uma boa jogadora. O que eu posso esperar da tua filha? Isso, a Manuela falou que sim, que joga bem. Com o sistema que ela apronta aí, que o sistema dela é muito ofensivo. Roberta, quero saber de você. Como é que eu vou poder te enfrentar? Você é uma excelente jogadora? Eu tenho que tomar cuidado com o quê jogando contra você? Não, eu jogo para me divertir. Não vai ser fácil, mas também acho que não vai ser muito difícil, não. Mas eu não vou deixar ser fácil, não. Não, então, é que você falou aí que você joga para se divertir. Eu também jogo para me divertir, só que sempre que eu tento me divertir, eu saio chorando. É difícil eu ganhar de alguém aqui. É, eu também. Eu sempre para me divertir, eu saio querendo jogar o controle lá para baixo. Roberta, eu quero saber com qual time você vai jogar. Porque aí, baseado no time que você escolheu, eu escolho o meu aqui. Eu vou com o PSG. Ela pode ir com o PSG, Roberto Carlos? Se ela for com o PSG, eu vou te fazer uma homenagem e eu vou com o Real Madrid. Começou bem, Paris Saint-Germain é um time bom, tudo mais bom. O nível de capacidade, de velocidade, de posicionamento defensivo, ofensivo, é, o Real Madrid tem fecho. Você vai ver, você vai jogando, você vai ver que beleza vai ser. Então, beleza. Robertinha, você vai com qual uniforme? Eu vou com o azul mesmo. Eu vou com... Nós temos que ir de branco. Mas, no caso, me ajudando a montar o Real Madrid, hein? Que momento que eu cheguei, hein? Roberto, quero saber de você. Se eu for com o Courtois, Carvajal, Varane, Sérgio Ramos, Mendy, Casimiro, Modric, Crôs, Rodrigo, Benzema e Vinícius Júnior, eu tô bem ou eu devo fazer alguma alteração? O que você acha? Pessoal, coloca o Casimiro na frente do... Joga no sistema 4-1, 4-1, você vai ver. 4-1, 4-1, tá aqui. 4-1, 4-1. É, tá bom. O Crôs e o Modric... O Modric e o Crôs vão saírem, entendeu? Você jogava com você no ataque, na época que a galera te botava no ataque no videogame? Eu me colocava do lado esquerdo. No 4-4-2, eu jogava de extremo. Rapidinho, né? É, rapidaço. Robertinha, você montou como, seu PSG? É, todo mundo defendendo, jogando a bola pro Neymar e pro Mbappé. É, vai ser basicamente isso mesmo. Mbappé e Neymar estão de titular aí pra você, então? Estão, lógico. Ah, então beleza. Como você colocou o time, filha? Tanavas, Quimpenbê, Marquinhos, Florenzi, Bernat, Verratti, Gui, Di Maria, Neymar, Mbappé e Icardi. É, você colocou o Icardi aí pra jogar. Tá bom. Então vambora, hein? Deixa eu respirar aqui. Real Madrid e PSG na tela do Desimpedidos. Roberto Carlos, o comentarista das estrelas desse jogaço, hein? Quero só ver se é só treino ou se eu vou conseguir fazer isso realmente. Preparada, Roberta? Vambora. Roberto, se divirta ou fique triste com o meu futebol virtual aqui. Vai de você. Se divirta porque a melhor coisa é se divertir. Então, beleza. Tô vindo com o Carvajalzinho aqui, bem de boa, com o Modric, Benzema, Panicross e o Mendy. Vou virar o jogo. Você já tá me apertando na marcação, hein, Roberto? Isso não vale, hein? Eu tô no campo defensivo, hein, Roberta? Não faça isso comigo. Ai, meu, eu sou muito burro. Meu Deus do céu. Pô, colocou o Di Maria na direita, Roberta. Aí você quebrou meu sistema, achei que ele ia estar no meio. Tinha botado marcação individual. Ai, me que... Ai, o Courtois. Aí sim, segurança de Marcos. Ô, Benzema, vamos jogar igual na vida real. Poxa, me ajuda aí. Aí fica puxado, né, Roberto? Controle e passe. Controle e passe. Controle e passe. Ah, não, 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 não. Ai, mano, comecei a tomar sacolada já da Roberta, meu. Tranquilidade, tranquilidade. Tá vendo só, mano? Eu não sirvo pra essas coisas, não, cara. Roberto Carlos, imagina o cara ter um quadro onde ele joga videogame, ele convida todo mundo e só perde. É aprendendo que você vai pra frente, entendeu? Vai melhorando os teus posicionamentos, é mais fácil. Roberta, você escondeu o futebol, hein, Roberta? Bora, Benzema. Acosta. Ah, moleque, bora, Modric? Bora, Modric? Não. Ah, Modric, você tá de sacanagem, pô. Tá de sacanagem. Imagina no campo você fazendo isso, né? Imagina isso, velho. Não tem que ver que o pessoal se xinga. Não dá nem pra escutar. Ali na lateral não dá pra escutar o pessoal te xingando, não, Roberto, quando você tá jogando? Tinha sempre um lazarento que xingava em te escutar, né? Ai, Roberta, o que eu vou fazer com você aqui, cara? Vou tentar aqui no meio, velho. Você é jogando, você tá de sacanagem, hein? Eu tô botando a culpa em todo mundo aqui, mas, na verdade, acho que é o cara que tá com o controle. Bora, Benzema? É. Ai, não! Pô, Navas, você tá de sacanagem. Vamos, Varane, vamos, meu filho. Vai pra cima do Mbappé. Não, 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 não. Ô, Robertinha, vamos segurar aí um pouco, por favor. Tá no primeiro tempo ainda. Pelo amor de Deus, cara. Você tá jogando com três zagueiros, ó? Eu acho que com nenhum, né, Roberto? Por que eu vou ter o terceiro gol agora? Ai, não. Vai, 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 vai. Tira daí! Roberto, eu acho que esses jogadores aqui do Real Madrid, acho que eles não tiveram uma noite de sono muito boa. Temporada muito larga, né? Temporada muito larga. Eu tô sendo prejudicado aqui pela sequência de jogos. Bora, bora, moleque. Tira do... Não, o Icardi não. Icardi não. Tira do Icardi. Tira do Icardi. Pelo que eu tô vendo aqui, o segundo tempo vai ser fácil pra gente, né? A gente vai perdendo dois a zero já, mas... Vai ser tranquilo? Vai ser tranquilo, pô. Vai, Rodrigo, carretilhinha. Meia carretilha? Não. O cara tá perdendo e quer carretilha. Tá de sacanagem, né? Você que tá mexendo nele aí, ué. É, então. Eu sou muito burro, Roberto Carlos. Eu não sei por que eu faço isso, cara. Eu sou realmente um desastre completo, cara. Sabe que tem você nesse jogo, né, pai? Eu sei, eu sei. Mas das lendas, né? O pessoal sempre reclama de mim e fala que eu sou muito caro. Você é lateral, eu sou muito caro. Ah, eu acho caro mesmo. Vale a pena, Roberto. Eu já coloquei você aqui, mano, lá nas lendas. Eu te peguei por empréstimo, né, cara? Que realmente... Eu também, eu também. Você é muito caro. Mas é um caro que vale a pena. É um caro que vale a pena. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Essa ideia de ganhar champs, Copa do Mundo, o preço sobe mesmo. Não tem jeito. O preço sobe, é verdade. E eu tomei o terceiro gol. Eu tomei o terceiro gol, Roberto, cara. Você não tá concentrado. Você tá falando da minha história e tá esquecendo de jogar. Eu tô falando da sua história, que é linda. E a minha história tá com um triste fim aqui. 43 minutos do primeiro tempo. Bora, ô Benzema. Vamos, gente. Fazer pelo menos um gol pra correr atrás do prejuízo. Que vai ser complicado. Roberto, me ajuda aí. O que eu posso mexer aqui? O que eu posso colocar aqui? Normalmente, entra o Hazard e bota... Entra o Hazard, bota o Isco. É, bota o Hazard e o Isco. O teu meio campo tá como? Com o Kroos, Modric e o Casimiro. Deixa o Casimiro dar descanso pro Modric. Bota o Hazard aí. Boteu o Hazard? Na frente, quem tá? Rodrigo, Vinícius e Benzema, né? Dá descanso pro Rodrigo um pouquinho pra ele descansar. E coloca... Não, coloca o Hazard lá na frente, no lugar do Rodrigo. Tá bom. E o Isco no meio? Isso, pô. Tá perdendo 3x0. Tem que mudar o sistema. Agora eu vou pra cima aqui. Não quero nem saber. Taca defendendo. Taca defendendo. É, eu botei tudo ultra ofensivo aqui, Roberto. Porque senão, pô, não dá. Não tem condição alguma. Podia dar aqui no Amistoso pra colocar por empréstimo o Roberto. Meu Deus do céu. Tomei um baita de um golaço aqui, velho. Tomei um atropelo da Roberta. Tá 4x0. Eu tô completamente chocado. Eu tô sendo humilhado, cara. Eu te fiz alguma coisa, Roberta? Eu te fiz alguma coisa? Não, é que assim, eu não posso jogar mal, não posso perder. Senão depois eu fico escutando ele. Porque eu tenho que jogar direito, não sei o que. Se concentrou, se concentrou, tá? Você tá concentrado no jogo. É isso daí. Vamos lá então, né? É o que me resta aí. Você viu que tem mais um tempo de vídeo aí? Cara telespectador, acompanha o vídeo aí. Pra ver se tem mais gol da Roberta. Vamos, Vinícius Jr. Vamos que vamos. Você marca muito bem, viu, Roberta? Não gostei disso que você me falou antes. Que você, ah, eu jogo pra me divertir e tudo bem. E o outro coração do ser humano, né? Ai, meu Deus do céu. Ela tá acostumada com você jogar direto isso daí, velho. Ah, deve estar acostumada. Porque eu não tô vendo nem a bola. Ô, Roberto, eu sou torcedor de São Paulo. Você acha que tem alguma chance do Sérgio Ramos terminar a carreira no Tricolor Paulista? Deixa ele terminar a carreira pra gente. Não tem como, né? Tentei. Fala com você. Todas as temporadas de São Paulo começam bem. Falando que no meio da temporada vai perdendo força. Mas começa sempre bem. Agora tá crespo aí, então também treinador também. Também, mano. E lá vem a Roberta de novo, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus do céu. Ah, errei. Ah, errei. Fez quatro gols já. Ah, errei. Errei isso. Pelo amor de Deus, cara. Bora, Vinícius Júlio. Vamos acordar, meu filho. Isso. Bolão, faz o seu. Ô, Navas, para com isso. Tava impedido também, né, Valenar? Bora arrasar. Chantou. O que você fez com o Navas, hein, Roberta? Vamos deixar uma entrar? Uma só, por favor. Tá num dia bom, tá num dia bom. A imagem desse jogo atual foi impressionante, né? Impressionante. Os caras ficam igualzinho. É muito real mesmo, né? Meu, você é igualzinho. Eu não tenho tido muito tempo para jogar, porque o Real Madrid está me fazendo trabalhar muito. Mas vamos começar a jogar, né, filho? Né, Manu? Aham. Vamos começar a jogar lá em casa. Pelo amor de Deus. A gente vai fazer... Vamos jogar contra o Roberto também, para ver se a gente vai entrar. É, vamos tentar, porque eu acabei de tomar o quinto gol aqui. Não, tá fácil o jogo. Tá fácil o jogo, velho. Tá super tranquilo. Tá super tranquilo. Tá realmente muito bacana. Uma passada de caminhão, cara. O que é isso? Não precisava, né, terminar a sexta-feira desse jeito. Eu tenho que fazer pelo menos um gol, né? 5x1 de glória. Dá para ser um 5x1? Vamos, Chico Cunha, vamos. O teu pensamento... Poxa, o teu pensamento não pode ser assim, velho. Não pode ser? Um gol de glória? Um gol de glória, velho. Mas eu fiz um agora, com o brasileiro Vinícius Júnior. Eu não sou qualquer um também, Roberto. Um gol da salvação, um gol do... Tomar 5x1 na lomba. Vou fazer mais um. Vai mais um. Ah, moleque, estamos chegando, hein, Roberta? Estamos chegando, hein, Roberta? Faltam 3x1 só. Bora, meu Real Madrid. Bora, meu Real Madrid. Não, gente, não é possível. Bora, meu Real Madrid. Bora, Benzema. Bora, mais um, bora, 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 bora. Eu acho que é o que ele bateu na câmera e ele deu controle para a pessoa ali embaixo. Não, sou eu que estou jogando mesmo. Não tem ninguém pegando meu controle, não. Sou eu mesmo. Eu virei um gênio. Vamos lá. Ah, eu mesmo. Bora, Benzema. Ah, não, Marquinhos. Aí, você está de sacanagem. O futebol apareceu no final, mas não precisava aparecer nos 83 minutos. É, mas a imagem foi importante. A imagem está sendo muito importante. Quando apita o árbitro, o Santiago Bernabéu, 5 para o PSG, 3 para o Real Madrid. Roberta, vamos agora ter uma conversa sincera. A gente conversou nos bastidores e falou, poxa, eu me divirto. Vamos ser sinceros, não precisava ter feito isso comigo, né? Não, mas foi equilibrado. Que jogo que você jogou, Roberta? Que eu não entendi. Mas quase empatou o jogo, quase empatou. É que eu estou vivendo um dilema, Robertão. Muito difícil. Eu tinha um futebol virtual muito bom, mas eu joguei contra o filho do Neto e eu acabei ganhando de 9 a 0 do filho do Neto. Eu queria te mostrar a mensagem de carinho que o Neto me mandou, porque desde que o Neto me mandou essa mensagem de carinho, o meu futebol nunca foi mais o mesmo. Então deixa eu te mostrar o momento de carinho que o Neto me mandou aqui, só para você ver. O Chico foi com o Chico. Com o Chico Ungunha? Quanto foi? 9 a 0 para ele. 9 a 0 para ele, porque você não vai tomar no seu c**o. Como é que você mete 9 a 0 no meu filho se você não sabe brincar? Seu Zé Ruela. Então, eu estou vivendo um momento meio difícil na minha carreira, Roberto Carlos, porque agora eu estou jogando contra os filhos e eu vou jogando, meu futebol caiu muito. Eu sou um bunda-morte e o Neto acabou comigo e meu futebol não volta, entendeu? Eu tinha visto esse vídeo, rapaz. Eu falei, nossa, para quem que o Neto está apelando tanto assim? E agora que eu estou sabendo, agora é verdade, foi você, rapaz. Ele te tratou com carinho, ainda bem que ele não foi na tua casa te insultar aí. Ele foi super tranquilo. Ele falou, pô, turma. Eu estou vivendo um momento complicado, eu não tenho mais bom rendimento contra filhos de jogadores. Eu queria uma palavra de carinho sua e da Roberta também. Como que eu posso seguir minha carreira, né? A Roberta que acabou comigo agora no videogame. Eu quero te agradecer por perder o jogo para a Roberta. Se você ganha da Roberta, por mais que você está jogando com o Real Madrid, as minhas frases seriam muito parecidas ao do Neto. Não sabe brincar, é um babaca, né? Então, enfim, o Neto que me trata com tanto carinho. O menino deve ter chorado em casa. O menino chegou, deve ter chorado, chorado, reclamou. Bicho, aí você sabe como que é pai, né? Robertinha, você tem alguma palavra de consolo para mim, cara? Consegui vingar aí o filho do Neto, vinguei todo mundo que chegou. Eu confesso que quando eu vi esse vídeo que eu conheci com você, com esse de Chimaru, eu fiquei com um pouquinho de medo. Eu falei, nossa, vai meter uns 9x0 em mim também. Só que, por sorte, não foi assim. Deu tudo certo, enfim, para mim. É, deu tudo certo. Roberta e Roberto, de verdade, do fundo do meu coração, muito obrigado por participar aqui com a gente. Foi muito legal estar com vocês no programa de hoje. Um prazerzaço ter vocês dois aqui no Desimpedidos. Vou melhorar também o meu rendimento no jogo e vou, a gente joga juntos. Demorou, Robertão. Muito obrigado, cara. Tamo junto. Valeu demais por participar. Robertinha, obrigado, viu? E não faz mais isso comigo que eu sou um cara do bem. Não faz mais isso comigo, não. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Foi, foi, foi legal. Até os 80 do segundo tempo. Você emocionou. Foi super legal mesmo. É, foi super legal. Para você, né, Roberta? Para você foi legal. Enfim, o que vale, né? É a alegria do convidado. Então, gente, siga a Roberta e o Roberto Carlos no Instagram. O Instagram dele está aparecendo aqui na tela. Siga também o Chikungunya e o Desimpedidos em todas as redes sociais. Muito obrigado por hoje e voltamos a qualquer momento. Mega beijo. Valeu.